Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Tuna Geek e hoje vamos falar as nossas expectativas, o que nós devemos esperar e o que não devemos esperar para Pokémon Presents, que vai acontecer no final desse mês, se seguir todas as tradições de todos os anos, né? Então vamos ao vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Felipe e bem-vindo a mais um vídeo da Tuna Geek. Se você gosta de conteúdos de Animal Crossing, de Pokémon, de jogos da Nintendo, então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, porque é muito importante para o canal crescer. E nós sabemos que todos os anos, quando a Pokémon completa o aniversário, lá pelo dia 27, 28 de fevereiro, temos uma apresentação especial que virou a Pokémon Presents. Antes era a Pokémon Direct, assim como a Nintendo Direct, e se transformou em Pokémon Presents. E aí nesse ano, todo ano, no final de fevereiro, eles trazem novidades para a franquia Pokémon. É envolvendo todos os jogos, né? Às vezes até anúncios de algum anime novo. Enfim, é as novidades do ano do mundo Pokémon. E a gente está esperando muita coisa para esse ano. Mentira, não é tanta coisa assim não, mas temos algumas expectativas que quase a certeza se confirmarem e vamos conhecer cada uma delas. A primeira coisa que nós vemos nessa apresentação, que provavelmente é o que vai acontecer esse ano também, eles começam a introdução falando sobre aqueles jogos menores, principalmente os jogos de mobile. Aqui lá vem o Pokémon Café Remix, vai mostrar alguma atualização, algum Pokémonzinho novo. Aí vai vir também o Pokémon Master X, com novos treinadores, novas skins. Também vamos ter Pokémon Unite, provavelmente vai mostrar novos Pokémons que vão ser lançados em breve, como Lapras, Gudra, Obreon. Esses são alguns Pokémons que aí estão na lista, né? Também há algum evento envolvendo o Zastion, que também Zastion está prometido chegar em Pokémon Unite, mas parece que não de forma de Pokémon jogável, sim com algum dos chefes. Aí também vai falar sobre Pokémon GO, né? Sobre alguma atualização, alguns eventos, dia de comunidade, enfim, coisas que a gente já meio que espera na Pokémon Presence em relação a esses jogos de mobile. Agora esse aqui é um palpite muito grande, né? Afinal, a Pokémon, a Nintendo Direct, né? Algumas semanas atrás anunciou os novos emuladores do Game Boy Color e do Game Boy Advance dentro do serviço do Nintendo Switch Online. E dentro desses jogos foi anunciado que em breve vai chegar o Pokémon Training Card pro Game Boy Color. Aí se criou uma expectativa que pode vir também outros jogos do Pokémon do Game Boy Color, como Pokémon Red, Blue, talvez Yellow, Gold e Silver. E pro Game Boy Advance, quem sabe um Pokémon Ruby e Safira, né? Não se sabe ainda, mas é o que alguns rumores aí pipocam aí no mundo adentro do Pokémon sobre esses jogos. E dizem mais, né? Dizem que esses jogos, quem sabe, pode até ter alguma interação com o próprio Pokémon Stadium, né? A gente sabe que Pokémon Stadium 1 e 2 vai chegar, não é rumor, vai chegar pra Nintendo Switch Online, né? No 64. E provavelmente a minha expectativa é que seja logo após a apresentação. Então vamos cruzar os dedos e torcer para que Pokémon Stadium 1 e 2 já seja lançado no dia da Pokémon Presents. Também acredito que eles vão abordar alguma coisa sobre o TCG Pokémon, tanto as coleções novas que vão vir, como alguma atualização, né? Pro Pokémon TCG Online, que atualmente tá agora em aplicativo de celular. E também vamos ter aquela grande atualização, ai meu Deus, bem, entre aspas, de correção dos bugs, das coisas ruins que temos em Scarlet Wallet, né? Olha, não vou ficar com expectativa assim, pode ser que vai atualizar, mas a gente não sabe se realmente vai ter grandes modificações significativas. Cria muito com essa atualização, corrigir-se muito dos bugs que tá tendo, né? Principalmente o jogo crachá, melhor performance nas Raid Battles. Enfim, gente, eu não sei se eles estão preocupados em corrigir isso, ou eles estão preocupados em realmente já estar fazendo é o outro jogo pra vender e não estar preocupado aí com as coisas ruins que tá tendo esse jogo no sentido de performance. Até porque, gente, uma das grandes expectativas, a maior de todas, né? O que todo mundo tá esperando, que é quase certeza vir, é o anúncio das DLCs. Sim, né? Vai, com certeza vai ter DLC escarativados, trazendo outros Pokémons, trazendo alguma mecânica nova. Bem legal, tá bem esperado, mas aí pelo outro lado da moeda, devido a esses grandes bugs, tem muita gente que tá meio desanimada e é bem capaz de eles lançarem, que seria horrível isso, eles lançarem uma DLC sem corrigir os problemas de performance que nós temos atualmente em Scarlet Wallet. Espero que essa atualização seja pra corrigir, pelo menos preparar o terreno, né? Pra ver a DLC, porque, gente, o raid vai ser grande se eles continuarem, deixar o jogo do jeito que tá, crashando e tendo baixos performances. E já vim com a DLC e a DLC vai vir toda cagada também. Seria uma sacanagem. E, gente, no Data Mine, né? Descobriram uma coisa interessante, que conseguiram entrar dentro das casas do jogo, lá com o Scarlet Wallet, como posso compartilhar aqui a tela, né? Que é até uma coisa legal, interessante de ver que tem até o formato de dentro das casas, os designs, mas parece que não foi finalizado e, talvez, esse seja um dos motivos pelo qual não podemos entrar nas casas, porque não deu tempo deles finalizarem as casas lá de dentro, né, gente? É uma vergonha. E temos também o rumor de um novo Pokémon Mystery Dungeon, uma franquia já bem antiga, do universo Pokémon desde 2020, lá no Game Boy Advance já existia Pokémon Dungeon, e ainda não temos nenhum Pokémon Dungeon novo, né? Com os Pokémons de... Os Pokémons de Galá, agora com os Pokémons de Scarlet Wallet, então seria muito bem-vindo. E aqui no Central Leaks, né, eles anunciaram uma possível... Um novo possível Pokémon Mystery Dungeon, né? Que encontraram aqui nas páginas, né, das Pokémon Together do website. Enfim, que supostamente pode ser que venha esse novo Pokémon Mystery Dungeon, que é bem-vindo, já que não temos nenhum, assim, exclusivo Nintendo Switch. Temos um que foi, tipo, um remaster, um remake. E aí nós precisamos de um novo Pokémon Mystery Dungeon, e é um jogo bem legalzinho também de RPG, que só envolve Pokémons, né? Não tem treinadores, a gente vive a vidinha dos Pokémons lá, nas suas aventuras. E também temos o suposto Detetive Pikachu, já prometido, que tava sendo feito, né? O Detetive Pikachu 2 teve com o filme, quem sabe agora eles anunciam, né, uma nova data. Tá? Porque esse ano, gente, não tem nenhum jogo, assim, grande de Pokémon, né? A única coisa grandiosa de Pokémon é a DLC. Não tem nenhum spin-off, e possa ser que chegue um desses spin-offs. Ou pode ser o Pokémon Mr. Danger, ou então o Detetive Pikachu 2, não sabemos ainda. Mas, pela que, pelos rumores que estão mais quentes, tô apostando nesse new Pokémon Mr. Danger. E alguns meses atrás, se falou muito do Pokémon Sleep também, que já foi anunciado há um bom tempo, e não tivemos mais nenhuma informação. Nem sei como é que isso vai funcionar direito, esse Pokémon Sleep, que ele acontece enquanto a gente dorme. Eu não sei se isso vai acontecer, né? Mas já teve um burburinho algumas semanas, ou um mês atrás, que estavam comentando sobre o Pokémon Sleep. Não sei se vai ter, não, hein? E eu ainda acredito também que eles vão anunciar alguma coisa, falar sobre o novo anime Pokémon. Afinal, o anime é um grande porto de marketing, né? Dos jogos, do universo, o Pokémon é um anime, né? E o anime tá passando por essa nova fase, essa transição super, meio que perigosa, né? Em tirar Ash e Pikachu, e colocar novos personagens. Pode ser que vire um sucesso, como também pode ser um grande fracasso. Então, eu acho que pra eles tentarem divulgar melhor, né? Fazer as pessoas aceitarem essa ideia cada vez melhor, eu acho que eles vão falar um pouquinho desse anime, quem sabe até um trailer, né? Mostrando cenas realmente dos próximos novos episódios envolvendo esse novo anime. E é isso, pessoal. Essas são as minhas expectativas. Muita coisa que não pode acontecer, como pode acontecer tudo. como talvez nem pode acontecer a Pokémon Presents, né? E no final de fevereiro, sempre acontece. Mas vai que não, né? Vai que vai ser só em março. Não sabemos ainda. Mas vamos ficar atentos, que a qualquer momento, nas próximas semanas, vamos ter esse anúncio. E eu quero saber em vocês, nos comentários, quais são as suas expectativas, mas as que eu não falei aqui. Comenta aqui nos comentários, né? Quais as suas expectativas para a Pokémon Presents, das quais eu não citei aqui, para vocês fazerem assim, na minha mente, quando eu a ler, eu ficar, meu Deus, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu espero os seus comentários. Se você gostou muito desse vídeo, não se esquece de clicar no like, ou então no botão valeu, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E eu espero vocês nos próximos vídeos da Tuna Geek. Aqui embaixo tem um link que vai lá para a Shopee, com muitas dicas de compras para o seu Nintendo Switch. Então, pessoal, um beijo, até o próximo vídeo, e bye-bye. Tuna Geek.